Olá pessoal, Hacker Insano aqui mais uma vez com uma videoaula para vocês. Dessa vez eu vou estar ensinando aí um efeito bem bacana aí que é o salto de foto ou salto de imagem. É um efeito bem bonito aí, tenho usado muito esse efeito aí para usar o digital, vocês vão gostar. E usando bastante a imaginação aí eu tenho certeza que vai ficar bem bonito aí. Vamos abrir então aqui o nosso Photoshop, abrindo a imagem de nossa preferência aí eu tenho uma aqui. A imagem não é muito grande, mas o efeito vai ficar bonito também, ok? Primeira coisa a fazer então, vamos dar um Ctrl A para selecionar a nossa imagem e logo vamos dar um Ctrl Shift J para transferir a nossa imagem. Uma vez transferido aqui nós vamos selecionar aqui a área de salto da nossa imagem aqui. No caso eu vou usar os dois noivos aqui. Deixa eu só aumentar a imagem aqui e ajustar o tamanho da tela, pronto. Então com a ferramenta de corte da sua preferência aí, a minha eu vou usar o magnético aqui. Eu vou estar aqui já selecionando aonde eu quero. E bora aí gente, eu não vou caprichar muito aqui não, tá? Para não perder nosso muito, muito tempo aqui, não tomar muito tempo da nossa videoaula. Vocês em casa aí caprichem direitinho aí. Uma coisa bem bonita, é mesmo? Se tiver depois algum tipo de defeito a gente pode tirar com a borracha, depois eu mostro para vocês. A área da cabeça aqui gente, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque para não cortar a cabeça aí, você não vai querer apresentar aí depois um efeito, uma foto bonita, uma cabeça cortada. E depois que tiver a porta aqui, vocês podem aí estar colocando num quadro, foto retrata, uma coisa que fica muito bonita. Eu tenho usado bastante esse efeito aqui nos meus álbios digitais aí, dos eventos que eu cubro aí. Desformatura, congresso, eu cubro bastante e depois eu faço essas montagens, eu uso vários tipos de filtro, né? Para deixar uma foto bem bonita, né? E... Ó, então. Perfeito, aqui, selecionei aqui, agora eu vou selecionar essas áreas de dentro aqui, tá bem? Para fazer o recorte, ó, eu seguro com a mesma ferramenta, seguro o Alt. E vamos selecionar aqui, para não tirar a parte de dentro aqui. Aqui também, essa parte, seguro o Alt, a mesma ferramenta. E aqui em cima, novamente, a gente tem que tomar cuidado também, porque a parte, seguro o Alt, é a parte do rosto, né? A gente também não vai querer que corte, nariz, boca, essas coisas, para não ficar muito feio. Pronto. Já, uma vez feito isso aqui, gente, já terminou a seleção toda aqui, ele dá um CTRL J. CTRL J, olha aí, separou ele, dá... Eu acho que aqui que eu disse para vocês, ó. Os efeitos que aqui a gente tiver, a gente pega a borracha aqui, e com cuidado... A gente tira aqui alguns efeitos que a gente achar aqui que não está legal, tá? Eu não vou mexer muito nisso não, gente, aqui. O nosso tempo aqui é curto. Tá, mas aí você está por esse jeito, tá bom? Eu não vou mexer muito nisso aqui, não. Tá bom? Aí eu volto aqui. Essa foto aqui. Tá, então, clicamos aqui na camada 1 de novo, novamente, e vamos selecionar a nossa área aqui. Nós queremos que salte. Selecionamos aqui, então, a nossa ferramenta de retângulo. E eu vou pegar uma área aqui que eu quero aqui, tá... Vou vir até aqui, vou arrastar... Ah, aqui tá de bom, tá? Perfeito. Selecionei a nossa foto aqui, e tal. Agora eu dou um CTRL-SHIFT-I, tá? Pra inverter a seleção. Ou vocês vêm em selecionar e inverter aqui, ó, que é CTRL-SHIFT-I também. E aqui, simplesmente, dou um Backspace. Tá? Você já vê que já tem o nosso salto de foto aqui. É um Backspace, então, aqui embaixo na ferramenta aqui, né, que é o... Adicionar o estilo de camada. Eu venho aqui em traçado. Veja que já selecionou aqui uma borda aqui em volta da nossa imagem, né? Eu vou colocar uma cor clara aqui, que é um cinza claro. Vocês coloquem a cor que vocês quiserem, né, dependendo do tipo de foto. Em posição aqui, eu vou colocar a interna, você vê, pra transferir a borda que tava fora pra dentro da imagem. E em tamanho aqui, eu vou pôr 5. Tá? Pôr 5. Em sombra projetada. Soma projetada. Veja, tá do lado esquerdo aqui a sombra, mas eu quero ela do direito. Então, eu vou colocar aqui um ângulo de 120. 120, 120 graus. A distância aqui, eu vou pôr 8. E uma opacidade aqui de 70. 70, ok? Então, damos ok aqui e nós criamos aqui uma borda em volta. Vamos pegar aqui a sombra projetada daqui, da camada 1 e vamos arrastar até a 2. Soltamos aqui. Então, nós transferimos a borda pra cá, da seleção. Senão, não teria como, né? Muito bem. Feito isso, nós clicamos aqui na camada 2. Clicamos na camada 2 aqui e vamos aqui em camada. Tá? Estilo de camada. Criar camada. Dá um ok. E tal. E criamos uma camada de sombra. Ok? Damos um ctrl clique aqui. Na sombra. Selecionamos a sombra aqui. Então, aqui sim, nós demos um backspace novamente. Tá? Clicamos aqui, nós demos um backspace novamente. Então, o ctrl d faz de selecionar. Temos aqui a nossa imagem saltada. Perfeito? Então, feito isso, agora nós vamos dar um acabamento nessa área branca aqui, gente, ó. Tá? Nessa área branca aqui, pra não ficar assim, desse jeito. Vocês colocam um fundo, sei lá, um degradê e tal. Eu vou usar uma imagem e mostrar pra vocês aqui como é que é. Clicamos aqui no nosso plano de fundo. Então, deixa eu só deixar aqui. Clicamos no nosso plano de fundo e inserimos uma nova camada. Camada em branco. Então, nós viemos aqui. Vamos inserir. Tá? Eu vou estar pegando esse aqui. Uma imagem de fundo aí, tá, gente? Vamos ajustar aqui. Aqui. Então, aqui nós vamos agora, nós vamos confirmar aqui, tá? E, feito isso aqui, essa confirmação aqui e tal, nós vamos criar agora um acabamentozinho bonitinho também. Eu gosto muito de fazer. Um botão direito aqui, vamos rasterizar a camada, tá? Rasterizamos a camada aqui. Aí, nós vamos vir aqui e dar um ctrl. Ctrl-click, tá? Tá selecionando aqui a nossa imagem. Então, nós vamos aqui em selecionar, modificar, borda. Eu pus 15 aqui, gente. Vocês podem estar usando mais ou menos. Isso aí vai de acordo com o que vocês acharem melhor aqui, tá? Eu pus 15 aqui. Vou dar um clique aqui. Então, aí você vê que eu criei essa borda aqui em volta. Aqui. Com o branco. O branco selecionado aqui. O branco, a cor branca em primeiro lugar aqui. Ou a cor que você achar melhor. Vamos colocar aqui. Vamos mudar a cor pra ficar bonitinho aqui. Vou pôr um azul bebezinho. Bem clarinho. Azulzinho bem clarinho. Azulzinho bem clarinho. Aqui tá ótimo. E aí com a ferramenta pincel. Vou tá selecionando aí o tamanho do pincel aqui, ó. No caso aqui não vai influenciar muito não, tá? Eu salvo um pouco aqui pra você tá vendo. Mas o tamanho do pincel aqui não vai influenciar muito não. E vamos tá fazendo traçada aqui bonita aqui, ó. Eu vou pôr uma opacidade aqui de cinquenta por cento. Tá? Aí vamos tá traçando aqui o nosso... a nossa borda aí, ó. Vou dar um efeito bonitinho aí. Aqui novamente. Porque vocês podem aplicar mais nos cantos aqui do que... e no resto. Tá? Vou aplicar mais aqui nos cantos. Vou dar um efeito bem bonito. Você vê que ele não pinta dentro. Ele só pinta na área que você selecionou lá. Aí eu comecei a postura de quinze. Ele vai dar esses quinze milímetros aí. Tá? Então tá. Aí eu dou um Ctrl D. pra tirar a seleção. Tá aí. Pode ver que ficou um efeito bem bonito, né? Uma imagem saltou realmente de dentro na foto. E vocês podem ver aqui, ó. Vamos tirar aqui. Tirei a imagem, ó. Saltou de dentro daquela imagem pra essa outra imagem aqui, ó. Tá? Olha aí. E podemos tirar também eles. De cena aqui. Tá vendo que eles estão dentro da imagem novamente. Ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma videoaula do Raquel Insano. Até a próxima. Obrigado.